E ora boas pessoal, aqui em Fala Ultimamente estamos com mais um vídeo Pois é pessoal, estamos com mais um vídeo E desta vez estamos aqui com um vídeo especial, estamos aqui com um vídeo diferente Aliás, diferente de algumas coisas que eu faço no canal Mas é a nossa série de inventar e de sonho Para quem não me segue nas minhas lives não faço ideia Que armas eu já tenho, eu já tenho mais algumas Mas esperem para ver vídeos que vão sair brevemente Eu também tento não spamar muito o canal com isto Apesar de eu agora ultimamente andar a conseguir bastantes armas Por isso, venham daí A arma que hoje temos aqui é um M4 Poseidon Como vocês estão a poder ver E eu sei que ela não tem o melhor look possível Ela é minimal wear Mas para quem não sabe é bastante difícil arranjar uma M4 Poseidon Mesmo sendo minimal wear Com float bastante bom E mesmo que o float seja o melhor possível Ela vai estar sempre arranhada Nunca vai estar com aquela aparência Minimal wear, look factory new Mesmo ela em factory new tem arranhões Ou seja, nunca vai estar com aquele look clean Até para estar com o look factory new Mas nunca vai estar com aquele look clean É uma arma bastante bonita Já sei que vai haver muitas pessoas a perguntarem aí nos comentários Ultimamente a wall, não preferes a wall? Não, esta é a minha M4 favorita M4 Poseidon Eu já tive uma wall para quem não sabe Portanto tenho certeza absoluta que não vou preferir Porque já joguei bastante tempo com ela Ainda por cima a minha era minimal wear E se eu comprasse não sei se ia ter dinheiro para comprar uma minimal wear Mas qualquer das maneiras Eu gosto muito desta M4 Não sei o que é que vocês acham Comentem aí em baixo na secção dos comentários Também em um comentário onde, não é? Mas comentem aí a dizer o que é que vocês acham Eu acho que esta arma simplesmente é Porque agora vamos passar para o jogo Para vocês verem como é que ela fica in-game E pronto pessoal Só estamos aqui no jogo Vamos escolher aqui CT Para quem me pergunta Isto é o screenshot map V2 Uma coisa assim do género Acho que é assim mesmo o nome disto E pronto Vamos agora aqui comprar M4 para vocês verem E é assim que a arma fica Quando vocês têm arma na mão Praticamente não vêem muitos arranhões Para mim o mais importante de tudo Está feito Que é o que pessoal? Que é vocês verem ali o Poseidon Tipo quando estão assim Estão a ver? Que é a cena que eu curto mais E vem também ali aquela lulazinha É uma cena assim Aquele bichito do Nemo Que eu não sei qual é o nome É tipo uma enguia Uma cena qualquer Manhosa Que existe no fundo dos oceanos Mas eu acho esta M4 mesmo bonita Estamos a falar sincero É como eu vos digo Gostaria que elas tivessem Com uma aparência Tipo 100% nova Mas é muito difícil Mesmo que vocês tenham uma Factory New Pagam muito por crerem uma 100% clean Porque é uma arma Que é muito rara isso acontecer Tipo não ter arranhões E essa cena Assim do género Para mim esta foi das maiores conquistas Desta série Porque eu gosto muito Mesmo E é uma arma Que é uma main weapon Alguns vocês podem não utilizar esta Mas se eu utilizasse Por exemplo A M4 Concecedor Se calhar queria uma Uma golden coil Alguma coisinha do género Mas como eu não utilizo Esta para mim É a minha melhor M4 É a minha melhor não É a melhor M4 que existe no jogo Ou seja A melhor skin para M4 que existe no jogo Sei que agora vai haver muito pessoal Novamente a falar Ah altamente mas a aula é muito melhor Ok Gostos não se discutem Mas se eu estou a fazer o meu inventário de sonho Tenho de colocar lá as armas que eu gosto Espero que vocês compreendam isso Mas pronto Acho que fica uma imagem bastante bacana Desta arma E eu gosto muito mesmo Mais uma vez Tenho pena que ela tenha assim Os arranhões Eu sei que conseguiria Provavelmente Muito provavelmente Arranjar uma Um bocadito melhor Mas nunca ia ser Como vocês estão a imaginar Tipo toda a clean e tal Mesmo que eu comprasse uma factory new Ia ser muito difícil Eu arranjar uma Que não tivesse arranhões E etc Mas eu gosto de arma Acho que os arranhões Nos tragam muita arma Claro que se não tivesse melhor Mas se tem pronto Se a foda Acho que nos tragam muita arma E é uma arma bonita Que eu gosto de jogar com ela Para quem me for perguntar Quanto é que esta arma custou? Custou cerca de Cento e tal euros Eu não tenho certeza Eu posso também ver no mercado Da Steam E dizer-vos depois Nos comentários Ou coisa assim Mas foi 150 Acho que é 150 euros Que ela custa E para mim vale a pena Ou 150 dólares 150 euros ou 150 dólares E para mim vale a pena Porque eu gosto mesmo da arma E pronto É uma vez que eu vos digo Não me estou a dizer Que é a única arma bonita Que existe Ou que vocês devem gastar 150 euros Claro que não Estou a fazer-me um inventário de sonho Quero tentar pôr as armas Que eu acho as melhores Do jogo mesmo Independentemente O preço que elas custam Por exemplo A Glock Fade Eu comprei Ela custa 300 euros Eu não recomendo a nenhum de vocês Gastar 300 euros nisso Porque apesar de ser uma Glock Que eu acho Para mim É a Glock que eu mais gosto do jogo Também gosto muito da Water Elemental Mas para mim Aquela é a Glock mais média do jogo É muito cara E se calhar Não me compensa comprar isso Nem eu garanto Mandem ganda grife Nem eu garanto Que vá ficar sempre com ela Simplesmente para a série De inventária de sonho Eu quero chegar ao ponto De ter todas as armas Que eu desejaria ter Mas é basicamente isso Num bom instante sobre isso Espero sinceramente Que vocês tenham gostado Se gostaram já sabem Digam aí mais sugestões Para trazer coisas De CSGO ao canal Aí nos comentários É basicamente isso Daqui voltamente Espero que tenham gostado Até o próximo vídeo E fui